Deus vai fazer uma coisa nova Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Não é assim? Que você não vê O que acontece? O inimigo rodeando O que ele quer? Querendo atacar Mas o Senhor dos exércitos Está aqui e vai guerrear Ele vai guerrear Ele vai, ele vai Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai pelejar contra ele Ele vai esconder o abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perco Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre em pé Deus vai fazer Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar desde a defesa É Vai fazer surpresa Criste aqui na terra Segreza e surpresa Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema Esse problema Deparece Mais pra Deus Mais pra Deus É nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada Faz assim ó É nada É nada A tempestade A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus É nada É nada irmão Esse problema aí É nada É armadilha preparada Meu Deus Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O que acontece? O inimigo fica rodeando É Tá querendo atacar Mas o Senhor Luz Exército Chegou aqui Vai derriar Olha ele entrando aí Ele vai exaltar O milhado Ele vai abater O exaltado Ele entra contigo No fogo E caminha no fogo Ao teu lado Ele vai confundir O inimigo Ele vai te livrar Do perigo Ele vai pelejar Vai pelejar Vai pelejar Ele vai Ele entra Do arco de longe Ele entra Da lança De perto Ele queima O charro No fogo Ele é provisão Seja no vale Ou na caverna Do nosso Deus Ele está Perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Faça a defesa Vai fazer surpresa Crente aqui Alguém acredita em surpresa Alguém acredita Deus já ganhou essa batalha O capeta O capeta Vai bater De retirada Esse problema Até parece Só parece grande Porque pra Deus É nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus É nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus É nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus É nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus É nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus Pra o nosso Deus É nada Esse levante aí